Coisas que vão e não voltam mais Só a saudade nos faz lembrar O tempo passa e eu não vivo em paz A solidão vem me fazer chorar Mas se eu pudesse um dia esquecer Tudo que você me fez passar A minha vida seria feliz E nunca mais eu iria chorar Porque você me deixou sozinho Ficou ao meu lado a solidão Deixou no meu peito um vazio E uma ferida no coração Não tenho mais motivos pra viver Pois sem você sou a lua sem mar Sou arco-íris sem ter o céu E as estrelas sem poder brilhar Onde estiver quero que eu vou morrer a te esperar Pois sei que um dia eu te encontrarei E aí então você vai me explicar Porque você me deixou sozinho Ficou ao meu lado a solidão Deixou no meu peito um vazio E uma ferida no coração Porque você me deixou sozinho Ficou ao meu lado a solidão Ficou ao meu lado a solidão Deixou no meu peito um vazio E uma ferida no coração Ficou ao meu lado a solidão Ficou ao meu lado a solidão E uma ferida no coração